Começando mais um vídeo Rio For Fun Guilherme Camocardi, mais conhecido como Boca de Lagarta. Eu estou aqui nada mais nada menos com Rafa Ribes, mais conhecida como Mulher Lagartixa. E hoje a gente está aqui a convite da cervejaria Stella Artois para mostrar para vocês 5 restaurantes icônicos do Rio. E no decorrer do vídeo a gente também vai mostrar um pouquinho da Vila Stella, a experiência da Vila Stella. Que rola direto, cara, se eu não me engano está na segunda, terceira edição aqui no Rio de Janeiro. Acredito também que acontece em várias cidades do mundo. E é isso, a gente está cheio de fome, só tomei o café da manhã. E partiu o que Rafa? Comi lança feroz. Vambora, partiu. Nossa primeira parada, Barurca, ícone patrimônio cultural carioca. Cara, desde 1939. A propósito, idade do meu pai que vai fazer agora 24 de julho. Agora não, mas esse ano. Cara, impressionante, né cara? Você encontrar estabelecimentos que estão durando esse tempo todo, realmente é incrível. Estamos aqui na Moreta da Urca, cara. É um lugar incrível para você vir curtir aqui. Fim de tarde, durante o dia. Curtir a brisinha do mar, daqui da Baía de Guanabara. E nada mais justo que começar aqui os trabalhos gastronômicos com os carros-chefes da casa, né cara? Aqui, estamos aqui... Fadinha de camarão. Sim. Aqui. Bolinho de bacalhau. E um pastelzinho. E de camarão também. De camarão também. Como é que está isso aí, Rafa? E a pimentinha não rola não? Rafa não gosta de pimentinha. Ó, já falando aqui da pimenta, galera. Pimenta é feita por um garçom aqui das antigas já décadas. Pimenta, cara, especial, muito forte. Tudo especial, vinagre, azeite. E o gostoso aqui é isso, sentar aqui na Moreta e... Cara, aí é um ambiente democrático, né? São várias tribos. Chega a ver. Vem aqui, está sempre alegre, bastante gente. É um programa que eu e a Rafa a gente sempre faz e também é ideal para você que gosta de tirar foto também. Tirar foto aqui da Moreta. É incrível. Boca de lagarto já não está de bobeira, né? Bota aquela quantidade justa de pimenta. Hum! E bolinho de bacalhau não pode faltar aquele azeite, né, meus amigos? Pode. Especial, né? Ah, é mesmo. Quer ajudar aí para deixar uma pradinha? Não, não, está de boa. Hum! E falando um pouco aqui sobre o evento Vila Estela, um evento que vai reunir... Música, amigos... Gastronomia. Cara, vai ter palestra, workshop, vai ser bem legal. E vocês vão acompanhar no decorrer do vídeo. Assiste até o final para vocês ficarem juntinhos com a gente aí. E estamos muito animados. E vamos agora para a segunda parada. Vocês já vão descobrir aí qual é. Saúde! Segunda parada, curadoria. E vai começar com melança feroz, frenética, criativa agora. E vamos que vamos! Música, amigos... É isso, estamos aqui na curadoria, cara. Um lugar incrível que abriu em 2007. 2017, no mercado Up Town, que é aqui na Barra da Tijuca também. E agora aqui a gente está no curadoria do Shopping Vogue Square. Cara, simplesmente a parada aqui é a seguinte. Você chega e eles são muito famosos pelos seus pastrames. Charcutaria em geral, frios. E também os hamburres são incríveis. Mas a gente veio aqui para provar hoje a tábua de frios deles, que é incrível. Se liga só! Já aqui, rosadinho, pastrami deles, bacon, lombo ou bacon canadense. O quixi, que é a selga alho cenoura, a selga chinesa fermentada por 18 horas. Uma iguaria coreana. Um salmãozinho aqui, defumado, com creme azedo. Logo aqui a gente tem um picles de cebola roxa. E aqui o picles de pepino japonês. É isso, Rafa. É só ser feliz. Então vambora, né? Vambora! Vou começar aqui. Meia adocicada? Docicada, né? Valores, para quem sempre pergunta, R$65 a tábua. E se você quiser adicionar o salmão que a Rafinha está agora arrebentando, mais R$20,00, fica R$85,00 essa tábua. Delicieses, geladinho. Aí, por que ela é mulher lagartixa? Olha o rosadinho do pastrami, ó. Aquele sabor de defumadinho. Maravilha. Desabrecimento aqui, cara. Sem contar que o ambiente aqui a gente ama. Sim. Dá vontade de ficar aqui. Cara, muito gostoso. E olha o bacon também, cara. Bacon é fida, ó. Bacon é fida. Hum, na verdade eu tinha pego o lombo canadense, falando que era pastrami. Olha, cor rosada aqui do pastrami. Ah, realmente. Muito gostoso. E esse lance do pepino geladinho, do pepino de cebola roxa. Dá aquela harmonizada, ó. Pepino crocante, docinho, dá aquela harmonizada. Tudo muito gostoso. Bem gostoso, né? Quintíssimo, né? É. Iguaria coreana. Ele é meio apimentado. Sim, rola uma pimentinha. Muito bom, né? Maravilhoso. Salmão também, muito gostoso. E lembrando, galera, tudo aqui é produção artesanal. É tudo feito na casa, 100% feito à mão. Tudo de altíssima qualidade. Aquele momento, casal degustando, a gente não sabe mais pra onde ir. Se a gente vai pro pastrami, se a gente vai pro lombo canadense, volta pro bacon. Sente o apimentadinho da selga. Tudo delicioso. E bora pra terceira parada. É, galera, vocês acharam que a gente ia embora. A gente tentou ir embora, mas não deu porque chegou essa belezinha aqui. Sanduíche de pastrami, 37 reais num pão de leite. Com queijo, picles, maionese e mostarda de jom, tudo artesanal. E, cara, vamos comer. Saúde. Eu não viajei tanto nesse período de trabalho que eu acho que eu queria um pouco dar uma... Porque eu pensava o que eu queria fazer. Mais do que eu queria. Terceira parada, bar da frente, um clássico tijucano. Vamos dar continuidade a comer lança aí, porque tudo que a gente já comeu aí durante o vídeo não deixou o lagarto e a mulher lagartixa satisfeitos, não. Olha que demais o cardápio. É daquelas sacolas de feira, sabe? Incrível, né? O negócio aqui é o seguinte, cara. Bar da Frente tem mais ou menos 10 anos. E o Bar da Frente, cara, ele surgiu aqui logo quando a Kátia, do Aconchego Carioca, ela tava no endereço que é o Bar da Frente hoje em dia. E a Kátia, ela acabou se mudando para o Bar da Frente, no caso... Onde a gente tá aqui, ó, vocês podem ver. Ali, na verdade, nessa casa rosa com verde, era o Aconchego Carioca. Enfim, cara, aqui eu sempre digo que é a Praça da Bandeira, né? Que é um sub-bairro do bairro da Tijuca. É um polo gastronômico onde tem, sei lá, mais de 15, 20 restaurantes incríveis. Já gravamos inúmeros vídeos aqui para o canal de inúmeros estabelecimentos aqui na região. E aqui é muito famoso pelos seus petiscos, cerveja gelada. Galera da gastronomia que trabalha por aqui ao redor, vem aqui tomar uma gelada. Então, já fica sabendo, cara, que aqui é incrível de petiscos. Rola almoço também executivo aqui por preços bem honestos. Cara, a refeição aqui não chega nem a 18 reais. E aqui também é muito famoso pelas suas pimentas. E o negócio é o seguinte, vamos parar de falação e vamos entrar em cena agora. Irmãozinho. Isso aí é o que, Rafa? Irmãozinho no gurgião de bacon. Que é a novidade na casa. Novidade. Então, vamos provar. Nossa, é lindo, hein? Aqui tá escrito aqui no cardápio que são cubos de amor, né, cara? Quem aí ama bacon, já deixa seu like. E, cara, eu nunca tinha comido. Vou provar agora. E lembra muito um torresbinho, né? R$19,90 a porção. Hum... Cara, bacon bem macio. A massa em volta aqui tá bem crocante. Quentinho, tipo maçã. Ah, isso aqui é a sensação. Incrível. Deliciário. Fofinho de camarão. Parece um bolinho de chuva, né? Mas é salgado. Recheado com camarão cremoso. Vamos ver. Olha, cremoso mesmo. E acompanha um bolinho vermelho aqui de limão com ervas. Olha o primeiro puro. Primeiro puro. Fofinho, tipo um travesseirinho. Agora eu entendi por que que chama o fofinho. Molho de que? Qual o sabor? O bolinho é de limão e ervas. Uma delícia. Já fica a dica aí. Chegou aqui no Barra da Frente, cara. Porjão de bacon. Fio de camarão. E o fofinho de camarão. Você chega aqui na hora do almoço também, cara. Refeições aí com R$17,90. Contra filé, peito de frango, pisca de peixe. Vem arroz, feijão, fritas, salada. É o mundo. E o barra da Frente, no Cinho Bia. Cara, lugar aqui incrível no bairro de Benfica, Zona Norte Carioca. Muito conhecido pelas suas costelas assadas durante horas. E pura cremosidade. Hoje a gente não tá aqui por causa da costela. A gente vai provar aqui alguns petiscos. E mais uma novidade aqui do cardápio que vocês já vão descobrir já já. Bebendo aqui a água com gás que é o calor que tá de matar aqui no Rio de Janeiro. Novidade no Zinho Bia. Costinho de costela. É a mesma costela que eles servem aqui. A costela no bafo. Com massa de aipim. Pela bundinha, pela frente. Vou comer pelo meio. Só que eu vou abrir aqui primeiro pra mostrar pra vocês o recheio. R$6,20. A unidade. Olha isso, meus amigos. É a mesma costela no bafo que é servida aqui no restaurante. Porque o restaurante é muito famoso pela sua costela. Ah! Maravilhosa. Menta artesanal da casa. Vinagre. Azeite. Cachaça envelhecida. Perguntei aqui pro garçom. Ele falou que ela é arretada. Então vamos testar. Colocar aqui uma dose generosa de pimenta. Saborosa. Não tá arretada. Mas deliciosa. Vamos agora de bolinhos esfumaçando crocante. De costela também. R$19,00 a porção com 6 unidades. Olha, tá esfumaçando. Bem cremosinho. Taca aí de pimentinha. Já que ela não tá muito forte. Vou dobrar a dose. Bolinho. Macio. Delicioso. Bolhadinho. Crocante por fora. Queijinho por dentro. Tá com bastante recheio. Bem cremoso. E o que eu percebi aqui pelo sabor, ó. E a cremosidade. Olha isso. É o catupiry, ó. Tá vendo? Que delícia. O salgadinho do queijo cremoso de catupiry. Com essa costelinha desfiada. Tudo de bom. Vou passar a bola agora pra Rafa Rives, que tá me gravando. Olha. Hum. Cremosinho. Vou pegar um pouquinho de pimenta. Ela é fraca. Ela é fraca. Não tá retada, não. Um alto. Muito boa, né? E lembrando, gente. Cara, a galera vem aqui. Sua costela no bafo. Cara, tem cortes também especiais. Como tibone, tem o porthouse, tem várias carnes bacanas aqui. Vem muito bem porcionado. Nossa, esse petisco aqui pra começar os trabalhos aqui. Surreal. Começar não, né? Dar continuidade. E lembrando, galera. Você que mora na Zona Sul, você turista que tá passeando a cidade do Rio de Janeiro, tá hospedado na Zona Sul, na Zona Oeste Carioca. Eu recomendo, encorajo a vocês atravessarem o túnel, virem pra Zona Norte, virem pro bairro décadas. O Zinho Beira aqui, por exemplo, tá fazendo 20 anos. Na verdade, ele fez 20 anos agora, no ano passado, em dezembro. Mas a comemoração vai estar se estendendo no decorrer de 2019. E é isso. De Benfica pra Botafogo. Quarta parada de Benfica pra Botafogo. Estamos aqui no Lapanata, empanaderia argentina, obviamente. Cara, aqui é incrível. Sete meses de operação. Eu já conhecia um dos donos lá do hospital, onde ele tinha parceria, ele tinha uma sociedade, uma outra loja de empanadas. Cara, o produto é incrível. É daquelas que tem a massa, assim, que se chama crioula, né, que ela é meio queimadinha por fora. Vários tipos de recheio. E a casa aqui também é muito famosa pelas suas sobremesas. Alfajor, brownie, várias bebidinhas e também tem café especial. Bora agora provar meu sabor favorito. Mignon com gorgonzola. Já na primeira mordida explodiu aqui o gorgonzola. Cara, quentinho, esfumaçã. Meu sabor favorito, 12 reais a unidade. Lembrando que tem vários sabores. Tem um pastrame aqui também do Diogo, lá do Coradoria. Eles têm uma parceria bem legal. E vários outros sabores. Carne com aquele sabor tradicional de portenho. Carne com ovo e pimenta. Tá bem bom. E Rafa, tem aquele outro sabor. Parece que o meu sabor favorito é a de carne picante, mas eu também gosto muito das vegetarianas. Que tem opções veganas, vegetarianas, né, como cogumelo. Ó, de cogumelo maravilhoso. Cogumelo assado. Cara, carne apimentada também é muito boa. Queijo canacha com ramon também é incrível. Enfim, consegue nem mais falar, né. Muito bom. Aqui, galera. Vocês se ligarem aqui, ó, nos sabores. E os valores. Tudo artesanal, tudo feito aqui. Ó. E aqui também, ó. As sobremesas. E lembrando também, cara, que tem aqui o choripan, que é incrível. O sanduíche de portenho. Baguete com queijo gratinado, linguiça artesanal e chimichurro. Nossa quinta e última parada do Lapa Nata para o Cobre. Esse lugar aqui é muito conhecido pelas pizzas e pelos drinks. É um lugar, assim, super descontraído. E é um ponto de encontro, né. A galera vem pra beber, enfim, paquerar, amigos. É um polo gastronômico aqui. É uma... É... Entre o Maitá e Botafogo. E, cara, bomba. A rua aqui, os quarteirões ficam lotados. São vários restaurantes aqui ao redor. E a gente pediu várias comidinhas. Vocês já vão descobrir. E aí, as comidinhas e os drinks. E o Cobre a gente veio aqui na inauguração exatamente há um ano atrás. Então tá completando um ano agora. E, cara, já de cara aí, top 5 melhores pizzas que a gente curte aqui no Rio. E vocês vão ver agora aí o que a gente vai comer. Acho que vocês vão curtir, hein. Vamos pra dentro com a gente, porque... Pra gente fechar bem, assim. A gente tá cheio de fome. Vambora, velho. Vambora. Dando continuidade aqui aos trabalhos gastronômicos e dando início aqui no Cobre. Já pedimos aqui uma coxinha de costela com catupiry. Meus amigos, que, ó, só de olhar aqui, tá dando água. Novamente, pela bunda. Vou dar um close aqui. Pela bunda, pela frente. Eu já vou logo no meio. Que eu quero mostrar aqui pra vocês o recheio. Ó, não leva massa. É puro recheio, cremosidade. Olha isso. Só costela, meus amigos, ó. Aí, vamos provar? Deliciesse. Muito gostoso. Vamos agora, sem procurar provar pura, pra sentir o gosto da costela. E agora, barbecue com Jack Denny. Já falando valores, 32 reais a porção com 4 unidades. E é isso, pra acompanhar com esse bolinho maravilhoso, crocante, esfumaçante. Tô aqui com um suquinho de abacati com maracujá. Bem gostoso, bem cívico. Tem um saborzinho aqui do xarope. Xarope do que mesmo, produção? Xarope orgânico, esse docinho. Produção aqui, muito atenta à minha fala, falando que tava faltando algum ingrediente aqui nessa bebida. Mas ela é bem leve, ela é bem refrescante. Não leva álcool, porque quem já me conhece aqui no canal sabe que o lagarto não bebe bebidas alcoólicas. Mas, eu vou passar a bola agora pra Rafa Ribes, que ela tá com um drink maravilhoso aqui agora, que ela vai falar qual é desse drink. Ó, pra galera dos drinks aí, ó. Tô aqui com um drink que é gin tônica com yuzu, né, yuzu? Yuzu. Que é uma fruta asiática e lembra muito uma tangerina. Ela tá assim, muito refrescante. Aí tem tomilho também. E é um gin tônica, né? Tomilho dentro. Delicioso, refrescante e é mais levinho, né, gin? Menos calórico, né, pra galera fit e quer beber. E, Rafa, lembrando que hoje, quinta-feira aqui, tem dose dupla de gin. Dose dupla e, gente, dose dupla aqui é a noite toda. E de cachaça, de caipirinha também. Caipirinha também, então pode vir tomar, que é a noite toda mesmo. É, não é happy hour aquela coisa assim, de seis às oito. É a noite inteira, né? Não consegue nem falar, bichinha. Boa, Rafa. Muito gostosa, né? E essa costela foi na pressão, né? Estava no festival de cachaça, né? Isso. Porque hoje a gente já promovou várias. E vários trocadilhos, né? Ribes, costela. E pra finalizar os trabalhos já chamados aqui na ala dos salgados, tamo com essa belezoura aqui, R$39,00. Salmão defumado a frio, rúcula, picles de cebola roxa, mussarela de búlcola e creme azedo. E vamos, que vamos, que vamos. Já vem cortada. Uma mistura de sabores. Uma refrescância do salmão, com adocicado no picles de cebola roxa, com azedinho, do creme azedo. E essa rúcula também dá toda a refrescância. E a produção tá trazendo aqui agora pra mim pimenta do reino. Pimenta do reino que eu pedi. Com aquela salpicada, porque o lagarto se amarra em pimenta, né? Taca ele de pimentinha do reino, taca ele de azeite. Vamos continuar os trabalhos gastadores. Lagarto sempre incrementando. Lagarto no seu habitat natural, comendo rúcula. Lembrando, cobra muito para o suelo de suas pizzas. Massa de longa fermentação. Cara, borda bem crocante, bem quentinha. Cara, a gente pediu até mais ou menos 5 minutos. Veio muito rápido, porque o forno é a gás. E veio muito rápido. E é isso. Venham, tomam um brinquezinho, tragam a namorada, tragam a paquera, os amigos e a família. E agora já tô pensando sobre mim. Tô terminando de comer o salgado e já beijo na sobremesa. Eu tava olhando aqui, o cardápio tem várias opções incríveis. Tô até na dúvida. Mas vai rolar uma sobremesa incrível aí. Ó o apetite. E agora o gran finale, finalmente, na ala dos doces. Quem tá ligado aí já no canal das antigas águas de Lagarto, se amarra numa sobremesa. E tão aqui com uma torta inglesa. Banoff, massa de biscoito, doce de leite artesanal feito na casa. Banana, marshmallow e pó de cacau. Dezenove reais. Pura cremosidade. Não é doce, não é muito doce. Você sente o gosto da banana, o gosto do doce de leite. E o marshmallow e o cacau também quebram muito aí. Pura cremosidade. Agora é a vez de ripinho. Ó, boca de Lagarto arrebentou aí na explicação da torta. Só errou que não é marshmallow. Chantilly. Vamos lá. Não é enjoativo, né? Nossa, muito bom. E aí, família Reforfão e Reforfood. Você que não me conhece, eu sou o Fábio. Eu sou o editor do canal. E como o Boca de Lagarto e a Amarela Avenida assiste tão em expedição com o maior food vlogger do mundo, sobrou pra mim aqui, que tô no Rio, visitar a Vila Estela. É um evento que reúne amigos, cerveja e muita comida boa em um único lugar. E hoje vocês estão aqui comigo. Vocês vão acompanhar o tourzinho que eu vou fazer aqui, bem rápido. E é isso. Bora. Primeira parada da suspeição louca aqui. Sim, eu vi. Acabei de pedir aqui uma costelhinha. Amigo. Fernanda aí, ó. Tá, Fernanda. Tudo bem? Tranquilo, cara. Estamos aqui no Vila Estela, com a tradicional costela ao bafo da casa. Esse ano a gente está trazendo a coxinha tolada de costela com massa jairpin e a linguicinha fina aperitivo. O evento está lindo, o clima está sensacional e é só chegar, pessoal. Pediu aqui uma costelhinha no bafo, que acompanha batata chips. Muito boa também. E farofa molida na Grécia. Tudo está sensacional. A costela está, ó, como diria o nosso velho amigo boca de lagarto, esfumaçando. Está bom demais. Estou comendo aqui igual um animal, com a mão mesmo. Galera, estou aqui macetando, deve ter uns 10 minutos. E é muita comida, muito bem porcionado. E eles fizeram um menu específico para esse evento. Só que na loja deles, eles oferecem porções para duas e quatro pessoas. Isso aqui, cara... Ai, Gui, vai ser complicado te acompanhar nesse ritmo frenético de comer lança feroz, hein? Porque já estou arregando aqui no primeiro. Mas está muito bom. Da próxima vez eu vou pegar um pratinho um pouquinho menor para eu aguentar. Mas é isso. Agora dá licença aqui. Porque eu tenho que acabar com isso aqui. Cara, já macetei aqui minha primeira estela. Agora chegamos aqui na segunda parada desse rolé incrível gastronômico, que é o Bar da Frente. O Bar da Frente, assim como todas essas barras que vocês estão vendo aqui, tem lojas na rua, né? E algumas fazem alterações no cardápio para esse evento que está acontecendo e outras não. Estou aqui com a Mari. Olá. Ela me falou que o carro-chefe... Qual o seu carro-chefe aqui? O carro-chefe é o porquinho de kimono, é o nosso petisco premiado, que todo mundo vai lá no bar para provar. Que é um harumaki de costelinha suína com requeijão de ervas. E acompanha o molhinho barbecue da casa também. Nossa, aqui eu estou pegando leve porque senão não vai aguentar, né? Ó, pimentinha aqui. O Fabinho também gosta de pimenta, hein Gui? Ó. Peguei aqui o porquinho de kimono, que é o carro-chefe, é massa de harumaki recheada, com deliciosa costelinha suína e requeijão de ervas. Nossa! Tá do que quente. Aí, é muito bom, Mari. Vou botar molhinho. Sem palavras. Pimentinha agora. Tá queimando, hein? Muito boa. Tanto... O porquinho de kimono contra a pimenta. E esse barbecue aqui, vale lembrar, vale ressaltar que é o barbecue da casa, tá, galera? Não é qualquer barbecue, não. Olha. Esse é qual? Troquete de carne assada. Nossa. É uma explosão de sabores que eu estou sentindo agora, nesse momento, na minha boca. Lembra um pouco o molhinho de feijão, a textura. Galera, agora a terceira parada, eu já estou explodindo. Parei aqui no Naturale Bistrô. Eu vou pedir uma sobremesinha aqui, marota, né? Para finalizar os trabalhos. E é isso. Pedir um brownie aqui. Um brownie de amêndoas com caramelo de nuts. Então, tá no forno ali. Quando sair, vocês vão ver. Simplesmente apaixonante. Um dos melhores brownies que eu já comi na minha vida. Disparada. Disparadamente. Cremoso. Consistência sólida. Hum. Tá quentinho, cara. A Naturale Bistrô tem loja. Aqui em Botafogo. A Vila da Estela tá sendo em Botafogo. Eles têm loja aqui em Botafogo. E Ipanema. Vale muito a pena eu conferir porque a sobremesa aqui é boa. R$16,00 o brownie de amêndoas com caramelo de nuts. R$16,00. Vale a pena. Esse é o primeiro dia daqui da Estela. Acho que por hoje eu vou finalizar. Eu já estou explodindo. Já comi muito. Acabei de finalizar os trabalhos aqui com essa sobremesa incrível. Amanhã tem mais evento aqui. Então, até amanhã. Um passo de mágica. Chegou o dia seguinte. Acabei de chegar aqui, cara. E vamos comer mais, né? Vocês pensaram que tinha acabado, né? Bom, começando aqui os trabalhos gastronômicos. Estou entrando aqui no backstage do Decuradoria. Falar aqui com o mestre Diogo, proprietário. Fala aí, Diogo. Tudo certo? Me explica aí, cara. Qual é a parte da Decuradoria? Cara, hoje a gente trouxe duas coisas novas, assim, que não rolam na Curadoria fixa. Uma é o BLT, que é um clássico, né? Bacon, alface, tomate, maionese, curadoria. Bom vídeo de parmesão. Agora a gente escolheu o Classic, que já é, tipo, como o nome diz. Além disso, tem croqueta de brisket de defumado, que está bem focada. A gente estava adaptando para entrar no cardápio, mas provavelmente só pelo evento. Deve estar, tipo, pirando com a parada. Cara, o evento está sensacional, assim. A gente é no segundo ano, a gente é bom gratidão. A gente saiu daqui ontem, 14 horas na chapa, porrada comendo. Estavam jogando hambúrguer nos outros. Obrigado, viu, brother? Obrigado mesmo. Obrigado, meu irmão. Agora vamos provar o Classic, né? Ele mesmo. Vamos provar o Classic agora. Vocês não estão ligados. A chapa aqui está sensacional, está maravilhosa, esfumaçando. Ai, não vou mentir não, hein, galera. A parada não é fácil de pegar, não. A parada é ignorante. Está com um cheirinho sensacional, incrível. Vamos provar. Como sempre, Rio For Food me proporcionando comidas incríveis, experiências gastronômicas incríveis. Nossa! Diferenciado. Ai, diferenciado. Porra, o ponto está perfeito. Sim, porra. Pão, carne, queijo, bacon da casa, picles da casa. Como é que é? Queijo safado, né? Queijo safado. Queijo safado. O queijo safado é o quê? É, nessa hora tem muita gente mais nova, vendo, patroplicando. Não, o queijo safado é uma brincadeira, porque assim, a gente cuida de vários ingredientes muito bem cuidados. E o queijo é sem vergonha, essa coisa industrializada. E aí a gente bota, tipo assim, um safado mesmo. Safadinho. Não precisa se preocupar com ele, não, porque ele não faz parte do que é incrível. É só pra complementar. Galera, recapitulando. Esse aqui é o Classic Burger. Tá com picles, eu não gosto de picles, mas tá tão bom que eu tô comendo. Classic Burger, custa 29 reais. 160 gramas de blend bovino, verdadeiro. Malonese da casa, picles da casa, bacon curadoria, cebola roxa, queijo safado, no pão de brioche. Isso aqui é uma refeição completa. Aí, olha isso aqui. Vou pegar uma amostra aqui, ó. O Naku. O Naku de bacon. Olha isso aqui. Já tá entendendo que eu vou sair daqui explodindo mais uma vez, né? Acabei de sair da primeira parada, agora eu vou provar um negócio que eu não provei ontem. Kombucha é o nome da bebida. Nada mais, nada menos do que um chá fermentado, cara. Isso aqui é... Maré cheia, que chama, o nome do sabor. Aí nele tem capim-limão, hortelã, menta, espirulina e, cara, é uma bebida bem refrescante. Não é alcoólica, tem umas ervinhas aqui aparecendo, não sei se dá pra ver. Mas caiu bem agora. Saúde. Segunda parada da nossa aventura gastronômica. Porco amigo, eu tô explodindo, mas eu tenho que comer. Acabei de pedir aqui um ariga porco. Nada mais, nada menos do que um bolinho de arroz. Bolinho. Bolinho de arroz com linguiça. E queijo, meio queijo o quê? É, um bolinho de arroz com linguiça suína, queijo meia cura derretido. Meia cura. E em cima a gente faz uma maionese caseirinha que é feita lá no bar. Caraca. Esse tá sucesso de venda, graças a Deus. Esse é o carro-chefe? Esse é o carro-chefe. Esse tem esse e quem for no bar a gente tem um troquete. É um troquete de costela desfiada. Fica oito horas no caldo de costela e que arrebenta também, campeão de venda também. Porra, aí sim. Deixa eu te perguntar, onde é que fica a tua loja, que horas de funcionamento? A gente é quase um recém-nascido. A gente tem seis meses de bar e tá ficando uma loucura, assim. A gente pede até pro pessoal chegar cedo porque não tem mais mesa. A gente tem programação musical, quarta a gente bota Chorinho, quinta a gente faz um jazz. Então sempre tem novidade e a gente fica em Botafogo. Rua São Manuel 43. Show. Só seguir o Instagram, a Porco Amigo Bar, aí a gente bota tudo lá na página. Show. Tá bom? Valeu, valeu. Agora eu vou provar, né, vou provar. Gui e Rafa, obrigado por estarem viajando. Obrigado, obrigado. Não tem mais nada pra falar. Sensacional, bolinho de arroz. Isso aqui é o que, requeijão? Isso é maionese, é uma maionese caseira que a gente faz. Olha, irada. Parece requeijão. Esse que tá um pouquinho quente. Eu comeria uns 20 desse aqui o dia inteiro. Diferente do boca de lagarto, ó, tô gastando muito guardanapo, muito guardanapo. Galerinha, hoje eu tô me dando a luxo de ser guloso, então eu vou ter que pedir mais um. Esse molhinho é um molhinho de pimenta que o capeta faz de manhã cedo. É muito saborosa, mas é pra quem gosta, porque ela arde, deixa o pessoal suando aí, mano. Vou provar, vou provar. Quem gosta de suar... É. Não, eu já tô derretendo. Hoje tá abafado, né? Tá chovendo, mas tá abafado. Valeu. Na verdade, a Estela contratou a gente pra fazer o molho de pimenta. Pra galera depois sair daqui, tomar cerveja, tomar água, aí eles conseguem vender a Estela, entendeu? Esse é o segredo. É isso mesmo, porque tá queimando muito. Caralho, tá muito difícil. Agora tá bom. Olha a gente que se chama. Vamos comer. Caralho, dá pra ter mais sal. Galera, meu segundo arigaporto aqui, finalizando. Agora vamos partir pra... Sobremesa, né? Valeu, Dudu. Vou ter que pedir uma água aqui, porque essa... Essa pimenta pegou. Mas vamos ver uma água aí, por favor. É um evento bombando. Galera, não se deixou levar pela chuva. Hoje é um domingo, churroso. Agora vamos pegar um sorvetinho, né? Porque eu também não tô de bobeira. Olha aí, a criança. Peguei logo aqui duas bolinhas aqui, ó. Casquinha, façoca e amora. Era os únicos sabores que tinham. Então, já tô aqui macetando. Apesar de hoje estar chovendo. Hoje é um dia muito quente aqui, abafado no rio. Então, nada é melhor que um sorvetinho, né? Finalizando aqui, mais um dia de comer 11 com o feroz. Dessa vez foi um vídeo diferente, né? Espero vocês tenham gostado. Espero não ter falado muita besteira. Mas, ó. Tô explodindo. Fumi muito. A comer 11 com o feroz, meio. E aí, o evento aqui da Estela, incrível. O Fábio Codesso e o Gabriel da Muda ficaram responsáveis pela curadoria desse evento. O evento foi simplesmente incrível. Até encontrei o Gabriel ontem aqui, só que não deu pra filmar. E, cara, só tenho a agradecer. Muito obrigado, Estela, pela oportunidade. Muito obrigado, Rio, por fã, pela Camilação dos Heróis. Muito obrigado a você, que assistiu. Esse vídeo tá aqui. Então, o protocolo simples, básico do YouTube. Se inscreve, comenta, compartilha esse vídeo. E até a próxima aventura gastronômica. Fui.